Fala povo, isso é um devlog rápido, mostrando como está ficando a geração de grama usando física. Ele gera uma malha em várias distâncias e elas se adaptam aos locais, paredes e obstáculos, fazendo pequenas curvas. E uma coisa que me surpreendeu foi que não houve queda de FPS, inclusive houve até um ganho. É isso e até a próxima.